Olá pessoal, então algumas notícias. Primeira, o Game Maker tá de graça e de graça com um asterisco, né? Então vamos falar desse asterisco. Como é que funciona? Agora você pode publicar o seu jogo pra desktop, então eu posso criar ele, tô participando de uma Game Jam, tenho que fazer um jogo e exportar ele. Posso criar com a versão gratuita, publicar no it.io, pronto, lindo, beleza. Ou de repente eu não quero que a pessoa tenha que baixar, eu posso jogar no navegador, posso também. Ou quero fazer um jogo pra celular, posso também. Tudo isso dá pra fazer com a versão gratuita, agora a gente não tem mais aquela limitação, o que é maravilhoso mesmo. Eu acho muito, 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 muito bacana. Porém, e aqui tá o asterisco, tem uma condição, isso são só pra jogos não comerciais. O que vem a ser um jogo não comercial? Um jogo que você não quer fazer lucro em cima dele, ok? Se porventura você tá fazendo o seu jogo, que você vai lançar na Steam, vender ele e ganhar dinheiro. Você pode fazer o jogo inteiro na versão gratuita, não tem problema. Mas aí quando você for publicar na Steam, você tem que comprar a licença profissional. Como funciona isso? Você paga uma vez, esse é o preço do Brasil, 270 reais. Para a nossa realidade é meio salgado, porém, porém, você paga uma vez e você pode depois fazer 50 jogos. E você não paga mais nada. Então é uma coisa interessante. E isso é só se você for fazer um jogo comercial, pessoal. Então de resto você tá tranquilo no esquilo, usando a licença gratuita. O que é bacana, eu particularmente gostava das licenças que a gente pagava inscrição. Mas, né, eles optaram por isso aqui porque a galera gosta mais desse modelo. Então é isso, eu acho que é uma notícia muito bacana. Porque agora todo mundo pode criar os seus projetos, publicar sem nenhum problema. Eu nunca mais vou precisar nas games de ano do curso compilar 50 jogos de um dia pro outro. Dava trabalho, era cansativo, agora eu não preciso mais. Yeee, alegria. Então é isso, meu computador voltou, ele estava quebrado na última semana. Agora ele está menos quebrado. Ainda está meio quebrado, mas faz parte. Quase perdi um monte de projetos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem da notícia. Comentem o que vocês acharam. Alguma galera reclamou do preço. Mas lembrando, pessoal, você pode fazer o seu jogo inteiro na versão gratuita. Só precisa pegar a licença profissional se, somente se, você quer comercializar o seu projeto. E muita gente não tem esse intento, pelo menos no começo. Então, de repente, você fica um ano trabalhando no seu projeto. Tem gente que fica, tipo... Teve cá gente que ficou mais de 10 anos trabalhando no projeto, pessoal. Doideira, né? Mas pode ficar, tipo, um ano trabalhando no seu projeto. Quando ele está pronto, você vai lançar, aí você pega a licença profissional. Ok? Então, é isso aí. Até mais, pessoal.